Economia criativa? O que é isso? Fica comigo que criatividade é o nosso assunto. Antes de ir ao assunto de hoje, preciso pedir para você que ainda não se inscreveu no canal, que faça isso e habilite as notificações no sininho, assim você não vai perder nenhuma das nossas atualizações. A economia criativa é quase que uma novidade, principalmente porque é coisa do fim do século passado. Vamos a um pouco de história. A humanidade passou por várias revoluções econômicas, sociais e culturais ao longo de sua evolução. A revolução agrícola nos primórdios fez do homem nômade um homem que se fixa nos territórios e passou a criar raízes. A humanidade nunca para seu desenvolvimento e das mais recentes revoluções podemos citar a revolução industrial, que começou no século XVIII e seguiu até o século XX. Graças a ela, temos um desenvolvimento econômico onde o progresso acontecia a qualquer custo e a degradação ambiental aconteceu como consequência disso. Em seguida, o mundo desperta para as questões do meio ambiente e a revolução industrial a qualquer custo passa a ser hostilizada. A revolução tecnológica, que não é de todo nova, nos coloca em meio a uma revolução da comunicação. A internet, antes ferramenta militar e universitária, passa a ser a mais nova forma de relacionamento entre as pessoas e comunidades. A tecnologia nos coloca em rede e faz com que o desenvolvimento não precise necessariamente de grandes fábricas para fazer o mundo andar e gerar qualidade de vida para a humanidade. É a tecnologia que melhora, inclusive, a produção agrícola e coloca em cada residência equipamentos e aplicativos inovando a forma de viver. Mas o que tudo isso tem a ver com a tal economia criativa? Alguns países que passaram por momentos difíceis em sua economia descobriram que tinham um capital importante e capaz de fazer a diferença. Esse capital, a tal criatividade, alinhada à inovação, é capaz de fazer a diferença e alavancar a economia. Foi assim na Austrália, em seguida na Inglaterra e de lá para o mundo. Depois da revolução da comunicação, estamos no meio da revolução pela ou com a criatividade. E praticamente não há segmento onde a criatividade não possa fazer a diferença. Mas a Unesco acabou definindo que os segmentos da economia criativa são prioritariamente 13. Entre esses segmentos estão todos os ligados direta ou indiretamente à cultura, às artes como um todo, dança, música, teatro, artes plásticas. Temos aí todos os segmentos tecnológicos, tecnologia da informação, cinema, desenvolvimento e comercialização de games. Eu diria que tudo isso junto ao turismo pode atrair investimentos, provocar ocupação e renda para as comunidades. Infelizmente, poucos gestores públicos entenderam isso. Temos um grande potencial no Brasil para poder fazer diferente em pequenos municípios que não é utilizado. Afora isso, já temos políticas públicas que precisam ser implementadas. Os sistemas nacional de cultura, de turismo, educação, saúde, criança e adolescente, todos se convergem. Se você é gestor público ou tem contato com o prefeito ou mesmo os secretários de seu município, conte a eles o que essa tal economia criativa poderia fazer para melhorar a condição de vida por aí. É isso. Se gostou da informação, deixa um like que isso ajuda na divulgação do canal. Aproveita e compartilha com os amigos que precisam saber disso também. E assiste aqui os vídeos que eu já separei para você. A gente se vê!